E pra encerrar o ano com chave de ouro, a Casa do Lago proporcionou mais um domingo cheio de atrações para toda a família. Confira! A companhia Ponto de Cultura Nina e Sia Tico Tico no Fubá apresentaram o espetáculo A Arte de Contar Histórias. E com muito bom humor, tiraram boas risadas da plateia. Esse é um espetáculo de contação de história, né? Então vão ter muitas brincadeiras, muitas parlendas, muitos contos de alguns autores de tradição popular também. E é uma grande brincadeira, assim, na verdade. Eu costumo até chamar de uma vivência, né? A gente costuma fazer isso com muita participação do público, né? Com muita brincadeira direta com o público. Eu dou um clima pro espetáculo, né? Como são brincadeiras, cantos populares, brincadeiras populares. Eu entro com acordeon, com a sanfone e as percussõezinhas, assim, os pequenos barulhinhos. A sala de cinema ficou lotada na exibição do curta-metragem Coisa Malu, produzido por alunos do Instituto de Artes da Unicamp. O filme conta a história da Malu, que é uma menina muito tímida e muito criativa, que determinado dia entra num portal mágico, onde ela vai descobrir um pouco da personalidade dela lá dentro, assim. Um mundo mágico com vários personagens que colocam elas em situações fantásticas. É a primeira vez que a gente apresenta a versão finalizada do filme aqui na Casa do Lago e foi uma experiência incrível. No teatro, crianças e adultos ficaram envolvidos com o show de mágica, Encanto e Fantasia, que contou com muita participação do público. Esse daí é o show Encanto e Fantasia. Já foi apresentado aqui, esse show. Só que devido ao grande sucesso que ele teve, me chamaram para fazer essa apresentação novamente. E tem mágicas especiais aqui para a Casa do Lago, que são mágicas inéditas dos Estados Unidos, exclusivas. A sala multiuso ficou pequena com a apresentação do coral da Unicamp, Canarinhos da Terra, composto por crianças e jovens de 6 a 21 anos. Hoje nós estamos apresentando as músicas do nosso musical de Natal. Então os três grupos, o Coralito, o Alegreto e o Meninos Cantores, vão apresentar o que eles prepararam para o Natal. Na Galeria de Arte, uma oportunidade de integração e capacidade de negociar. Mães da comunidade promoveram um espaço de troca de brinquedos. Funciona de uma maneira bem simples. As crianças trazem os brinquedos que não estão brincando mais e tentam trocar com outras crianças por um brinquedo que ela queira brincar, né? E estar aqui na Casa do Lago é muito legal, as pessoas são muito receptivas, as crianças vêm com os brinquedos, elas brincam primeiro com todos os brinquedos antes de trocar. É muito gratificante. A engenheira de alimentos, Priscila Jossini, aproveitou para trazer os filhos mais uma vez e ressalta as qualidades do evento. Primeiramente porque eu moro aqui perto, mas eu acho que é um espaço muito bom para as crianças, acho que elas interagem bem com outras crianças, é um espaço gratuito, de boa qualidade, as apresentações estão de boa qualidade também. Guilherme conta o que mais gosta nos domingos no lago. Do cinema, dos teatros, das coisas que acontecem aqui. Para a gente foi muito interessante, que o público realmente prestigiou em todos os domingos no lago, eles vieram, compareceram, prestigiaram o evento. Então assim, foi muito bom e a gente espera que em 2016 o público continue prestigiando. Domingo no lago, continua no próximo ano. Saiba mais em preac.unicamp.br barra casa do lago. Música 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 Legenda Adriana Zanotto